Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, né, pra começar eu quero falar da loja Porque ontem à noite, né, então de fato foi lançada a skin da Stellar, né Que eu tinha comentado que ela poderia estar sendo lançada E ela de fato, né, chegou, a gente pode ver, mano, ficou muito bonita na minha opinião Mais uma skin, né, então da DC chegando Ela custa, né, 1500 ebugs, o pacote custa 1800, né Tem aquele desconto bem maroto ali de 800 ebugs Enfim, né, se você tá afim de comprar, né, aproveita Porque skins aí de heróis, principalmente da DC e Marvel, né Quando aparece na loja fica ali em torno de alguns dias pra você poder comprar Depois, né, sempre demora um bom tempo, né, pra voltar Ou seja, aproveita agora E se você quiser comprar, apoia no canal, utilizando a tag Vagabito Eu vou ficar muito feliz, beleza? Enfim, menos, aproveitando aqui ainda o assunto de skin A Epic Games removeu temporariamente o pacote das lendas Gloop, tá Olhem só o que eles comentaram aqui Estamos cientes de um problema ao interagir com bombas sombrias Com os trajes do pacotão lendas Gloop E por isso desabilitamos temporariamente os trajes Jonesy Gloop, Bandoleira Gloop e Leviathan Gloop Atualizaremos vocês assim que eles forem reabilitados Então se você, né, tem esse pacote na conta E não conseguiu usar as skins do momento É por conta disso Elas meio que foram removidas, né, por um tempo Até que esse bug seja corrigido, tá E quando for corrigido eu vou estar avisando vocês por aqui também E outra parada que a Epic Games avisou no Twitter É sobre linha de tarefas, tá Olhem só Devido a um problema que fazia com que jogadores Não conseguissem prosseguir a linha de tarefas Nós completamos automaticamente a parte 5 das tarefas na Vibe Para entrar na câmera principal nos halteres embaralhados E combinar fragmentos de relíquias na câmera principal, tá Então se você, né, percebeu que foi completado automaticamente Foi por conta desse problema Então a Epic Games solucionando da melhor forma possível, né Completando, né, as tarefas automaticamente para todo mundo E um assunto, mano, que está gerando uma certa discussão Uma certa polêmica aí na comunidade É o gesto gratuito, né, que foi liberado na loja Aí do Orgulho Royale O gesto Shablan Que ele tem uma certa vantagem competitiva, né O pessoal está abusando bastante disso, né Quando você usa o gesto Você meio que vai para o chão muito rápido E você pode utilizar isso a seu favor Para desviar de tiros muito bem, tá ligado Enfim, olhem só esse vídeo aí postado pelo Glitch King Como deu para ver, mano E realmente, né, o gesto tem sim essa vantagem Porque vai muito rápido para o chão Então a galera, né, está colocando, tipo Em binds específicas, né, para fazer o gesto Para clicar mais rápido Para conseguir, né, desviar aí de tiros Durante uma batalha Como deu para ver no vídeo E os oponentes realmente não tendo reflexo suficiente Para dar o tiro já no chão, né Realmente é muito difícil Então vamos ver o que a Epic Games vai fazer a respeito disso, né Muita gente já está meio que chateada com isso Chateada eu vou falar de uma forma mais suave, né Muita gente está bem, bem irritada com isso Tá ligado? Porque realmente o pessoal que tem mais facilidade Para colocar binds específicas O pessoal que joga no PC, no caso Fica mais de boa para abusar desse Glitch Vou dizer assim, do gesto Não é um Glitch, né Porque não é um bug em si do jogo Mas é uma falha, né Porque a Epic Games eu tenho certeza Que vai coagir isso em algum momento Já aconteceu, né De ter itens cosméticos Tipo, gestos, né E tudo mais Com certa vantagem Que a Epic Games corrigiu E eu acho que esse aqui vai ser a mesma coisa Tanto é que é um gesto gratuito, né Todo mundo está pegando Todo mundo está abusando disso Então eu tenho certeza que em breve Vai ser corrigido de alguma forma Talvez colocando, tipo, gesto um pouco mais lento, né Tipo, animação mais lenta para ir no chão Aí, né Vai dificultar muito mais É você desviar dos tiros Aí dos oponentes Alguma coisa assim Porém, até o momento A Epic Games não se pronunciou Se eles falarem alguma coisa, né Sobre isso Eu vou estar comentando aqui também, né Mas eu acho que sim Em breve, né Quem sabe Na próxima atualização Alguma coisa vai ser modificada nesse gesto Para ele não continuar, né Sendo apelão do jeito que está E eu quero mostrar agora para vocês Uma parada que eu achei muito interessante Um easter egg Que a Epic Games tinha colocado No início ainda da temporada Essa imagem aqui, né Eu mostrei para vocês Que foi uma imagem, digamos Que vazada pela Nintendo A respeito da temporada 4 É a mão, né Da Paradigma E ela está se afogando, né Em algum líquido Alguma coisa assim Enfim A gente pode ver, mano Que a mochila, né Que é o escudo ali do Malik Mostra exatamente Essa mesma cena Ali no canto esquerdo Embaixo A gente pode ver o que? Uma mão também E dá para ver, né Que tem algumas paradas Ao redor dessa mão, né Simbolizando que realmente Está se afogando Está ali meio que sendo sugado Alguma coisa assim E, manos É exatamente a mesma cena Que aparece nessa imagem Da Paradigma A Epic Games adora Fazer esse tipo de coisa, tá ligado Colocar pequenos easter eggs, né Aí em itens do jogo, né Claro, no início da temporada Mesmo, né Se o pessoal percebeu Essa mão ali e tudo Não tinha por que imaginar, né Que isso ia ser um teaser Aí da temporada 4 O que poderia ser, né Afinal, tipo Pode ser mão de qualquer personagem Qualquer coisa Então, mesmo se a galera Percebeu ali a mão Não tem por que ficar Criando teorias, né Por conta disso Mas agora, né Que foi revelado ali A imagem da Paradigma Para a gente A gente tem certeza, então Que esse pequeno detalhe Colocado no escudo, né Foi um teaser Aí da Epic Games Logo no início ainda da temporada Um easter egg, né Melhor dizendo Eu acho sempre bem legal Esse tipo de coisa, né Porque mostra que a Epic Games Sempre presta muita atenção Nesses pequenos detalhezinhos Bem dahoras E aproveitando já Esse assunto aqui, né De easter egg Coisa do tipo Olhem só, mano Esse post aqui Publicado no Reddit A respeito de uma teoria De um possível novo cubo O usuário, né Postou essa imagem, né Que ele mostra que, tipo Várias borboletas, né Várias fendas, no caso Que apareceram na história do jogo, né No mapa e tudo mais Representam as cores dos cubos Que já apareceram Tipo, já teve, né Aí a borboleta azulzinha, né Fenda azul Que é a padrão A gente sabe que teve também O cubo azul, né Que chegou no final Do capítulo passado Ali a roxinha, né Representando o cubo roxo Que foi o primeiro que chegou E também da cor dourada E ele comentou, né Que tipo, apareceu, né Outra borboleta, né Outra fenda Chame como você quiser Que é da cor mais avermelhada Então será que isso Tá indicando pra gente Que no futuro Vai chegar um novo cubo, né Quem sabe dessa cor também Mais pro vermelho E mano, tipo assim É uma teoria Que até que faz sentido Só que eu não sei, né Eu não sei Tipo, pra mim Eu acho que esse detalhe Não é uma parada Que a Epic Games Talvez preste muita atenção Acho que talvez Seja coincidência E eu não sei também Se ele encontrou de fato Todos os tipos de fendas Que apareceram no jogo, né Pode ser que outra Outra fenda de outra cor Também já apareceu E tudo mais, né Então não foi só Essas quatro aqui Eu não tenho certeza também Tá ligado Mas enfim, né Falando a respeito do cubo A gente sabe que o cubo Pode voltar a qualquer momento Sim, né Afinal ele voltou Temporada passada Temporada não, né Capítulo passado do nada Surpreendendo todo mundo E todo mundo gosta do cubo Vamos combinar Quando ele aparece É sempre muito legal É meio que um personagem Bem importante Da história do jogo E que muita gente gosta mesmo Então a qualquer momento Pode estar voltando Quem sabe Então dessa cor vermelha Enfim Eu não acredito tanto Nessa teoria Mas fica à vontade Pra comentar Se você acredita Nisso aí ou não Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado Então se você tem Um pacote das lendas De Gloop Que as skins Foram removidas Temporariamente Por conta de um bug Então lá no seu inventário Você não vai poder usar No momento Mas fique tranquilo Eu acho que esse bug Vai ser corrigido Muito em breve E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Do jogo Saber também Que o gesto gratuito Já está gerando Uma certa polêmica Pra quem não sabia Muita gente está abusando Dele Então aproveita E abusa também Do gesto aí Não fica pra trás não Porque muita gente Está usando Pra desviar de tiros Rapidamente Tem uma certa vantagem Na partida Então acho que em breve Vai ser corrigido Mas como no momento Todo mundo está usando É bom você usar também Antes que você fique irritado Duelando com o cara Que esteja explorando isso aí Mas então é isso Manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui